Acontece, não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe, onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Olimi, eu quero te perguntar, outra fórmula do amor. Como é que se faz alguém se apaixonar por uma canção e aquilo virar um hit? Você, às vezes, desconfia de alguns caminhos. Quando você ouve uma música pronta, você fala, você desconfia nessa música. É boa. Ou não, mas uma coisa precisa, assim, eu acho muito difícil. Eu já vi muita gente errar, falar, ah, isso vai ser um hit e não acontecer nada. Ou dizer, ah, não, essa música não vai dar em nada e acontecer muito. Eu acho, tem uma música, cara, eu me lembro que eu estava fazendo o disco do Cidade Negra, que o disco já estava pronto e eu senti, assim, que, pô, mas ainda não tem a música. Putz, eu liguei para o Nando Reis. Nando, socorro, estou precisando de uma música. O Nando é... É. E sim. Aí foi ele e a Marisa lá no estúdio. Sim. E minha filha pequena estava lá, Alice, aí eles mostraram a música no estúdio. Eles passaram uma vez a música, na segunda ela estava cantando. Eu falei... A sua filha. É, RIT. Qual que era? Onde você mora. Eu tive que ligar para o Jorge Davidson, que era diretor artístico, porque eles não queriam gravar. Não queriam, não queriam. Não queria essa coisa. Jorge, Jorge, escuta essa música aqui. Olha só. Só que eles não querem gravar. Eu não me lembro se a gente chegou a gravar, mas eles não queriam lançar. Eu tinha feito uma demo muito bem feita. Ele falou, deixa comigo. Pegou o telefone, olha. Alô, galera. Alô, galera. Gravando. Gravaram e foi um estouro. Vamos apertar o play hack. Esse negócio vai funcionar. Botou os caras num outro patamar. Amor que eu nunca me igual Que eu nunca me mande Amor que nos perde Amor que não se mete Que não se perde E por que que tem alguns artistas que tem um hit atrás do outro? Como o Lulu Santos, que a gente mencionou agora. Qual é a virtude desse rapaz, hein? Talento. No caso dele... É incrível, né? A capacidade de fazer um show com 18 músicas e o público cantar todas assim. É incrível mesmo. Eu me lembro o Lulu, eu conheci na época dos mutantes. A gente vinha pro Rio fazer chacrinha, fazer televisão, isso aqui. A gente já ligava logo pra ele porque ele era um cara super bem informado de tudo. Ele era divertido, ele ficava com a gente lá no camarim, junto. E aí quando eu mudei pro Rio, eu fui num aniversário dele. Ele faz dia 4, eu faço dia 5 de maio. Eu fui e em determinada hora, assim, ele tava no quarto, no quarto, assim, largado no chão com um violão tocando. Eu falei, putz, esse cara vai dar certo. Vai dar certo. O que que você viu? Ah, eu vi o talento dele, ele cantando, a música que ele tava cantando. Ele era bom guitarrista também. Tinha tudo, sabe? Grande guitarrista. Falei, pô, esse cara tem que acontecer alguma coisa com ele, não é possível. E a gente vive junto, e a gente se dá bem, não desejamos mal, não amasse ninguém. E a gente vai a lutar, reconhece a dor, consideramos justa. E por que que tem gente que faz um hit gigante e depois nunca mais acerta o alvo? Porque é difícil fazer música. É muito difícil fazer música. Às vezes tem uns golpes de sorte, assim, que, sei lá, né? A música é complexa, é um enigma, você não sabe como é que é, entendeu? Eu já tentei, eu vivo todo dia, eu tento fazer uma coisa, assim. Outro dia eu tava... Eu faço a direção musical da Paula Tola, né? E quando ela toca como eu quero, meu amigo, o troço vem abaixo, ela não precisa nem cantar. E eu fico analisando aquela letra, aquela música, aquela sequência harmônica. É hipnotizante a Paula. É impressionante. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, você segue Tramas do sucesso no particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero